Há 14 anos em Cearamirim, usando uma faca, ele teria cometido um crime por não aceitar o fim do relacionamento. No mesmo dia em que foi preso, ele teria tentado se matar com uma faca na frente de policiais, quando era levado para realizar exames no ITEP. A polícia, evidentemente, desde ontem, começou a investigar, né, o que realmente teria ocorrido na manhã de ontem, lá no CDP de Pernambuco. Você sabe de tudo no Manhã da Globo. Esmalte esmalte da cor dos seus sonhos. Com a linha de esmalte esmalte, você faz sucesso por onde você for. São dezenas de cores incríveis, entre cremosos, transparentes e cintilantes. Glíteres esmalte 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 é da cor dos seus sonhos. Minha amiga, você que está desempregada, você que quer mudar de vida, você que quer ter seu próprio negócio, você que quer realizar seus sonhos, seja uma consultora, Jafra. Ligue agora 3605-3065, 3605-3065, ou então 987-64-3427, 987-64-3427. Jafra, o poder de transformar vidas. Aqui no WhatsApp, você mandando o seu alô, você contando sua história, você abrindo o seu coração aqui no quadro A Procura da Felicidade. Nova Natal, Celina, bom dia, obrigado pela sua audiência. Deixa eu ver aqui essa moça, que está aqui no perfil com o seu cãozinho de estimação. Deixa eu ver o nome dela, cadê o nome? Paula de Macaíba, bom dia, pessoal de Macaíba também acompanhando. O Manhã da Globo, aqui na maior audiência do Brasil. Essa aqui não disse o nome. Graça, deixa eu ver aqui, não, Rosa, Rose, Rose de Santa Cruz. Hoje, quando você for fazer o dia de se nascer, eu lembre do meu neto, Luiz Miguel. Alô, Luiz Miguel, já antecipando, viu? Parabéns para você, muitas felicidades e muitos anos de vida. Vamos aqui, mais uma. É, Yuri, oi Yuri, um abraço, amigo. Seja bem-vindo. Yuri está dizendo que a mãe dele escuta o programa todos os dias. Yuri, obrigado, amigo. Você está aqui também no nosso WhatsApp, tá? Deixa eu ver aqui esse bom dia de quem é. Ih, não disse o nome. Não, não é possível. Não disse o nome. E agora, deixa eu ver aqui mais uma. Essa aqui mandou a imagem, muito bonita, de bom dia, mas não disse o nome. Pulemos. Pulemos, então. Mais uma. Mandou o vídeo, não mandou o nome. Mais uma. Mandou... Ah, essa aqui disse o nome. Um alô para mim, sou sua fã. É, Sueli Aguiar. Sueli, obrigado, querida, pela sua audiência, tá? Bom dia de quem, Bia Lindo, Conceição do Novo Amarante, Conceição do Novo Amarante, bom dia para você, Fátima do Sarney também, obrigado, Fátima, pela sua audiência, tá? Quem está em Macaíba é Salviano, Jundiaí, né? Ok, Macaíba, um abraço para você, Salviano. Obrigado a vocês, Fátima. Nova Descoberta também, Nova Descoberta acompanhando o Manhã da Globo, aqui na maior audiência do Brasil, Rosa, Rosa também. É, um abraço para você, Rosa, obrigado, né? Muitas flores aí no seu jardim. É, quem é essa moça? Ah, Luciene, Luciene, bom dia para você, bom final de semana, muita paz para você e para a sua família, ok? Você está na Globo! Show de notícias, mais uma para você saber de tudo aqui no Manhã da Globo. E o país acaba de perder uma das suas maiores atrizes. Essa ela era atriz com a maiúscula. Atriz, cantora, diretora, ela foi muita coisa. Marília Pera morreu agora às seis da manhã, no Rio, há 72 anos. Ela, inclusive, se tratou recentemente de um desgaste ósseo na região Nombar, que fez com que ela ficasse afastada dos trabalhos por cerca de um ano. Marília é uma das artistas mais completas do Brasil. Além de interpretar, era cantora, bailarina, diretora, produtora, coreógrafa. Trabalhou mais de 50 peças, quase 30 filmes e cerca de 40 novelas, minisséries e programas de televisão. Um dos últimos trabalhos da atriz foi sua participação da série Pena Cova, da TV Globo. Ela nasceu em janeiro de 43, em Rio Cumprido, Rio de Janeiro. Sua primeira entrada em cena aconteceu quando ainda era bebê, fazendo figuração numa peça. Aos quatro anos, ela já atuava com os pais no espetáculo Medéia. E entre 14 e 21, Marília atuou como bailarina em musicais. Quando tinha 18, viajou por Brasil e Portugal com a peça Society, em Babydoll. E foi caminhando, foi caminhando e se tornou uma estrela de primeira grandeza. Do cinema, da televisão, do mundo artístico brasileiro como um todo. Com pesar, portanto, que nós anunciamos o falecimento dessa grande estrela, Marília Pera. Nós voltamos daqui a pouco, no Manhã, na Globo. 9 e 22. Ok, voltamos ao WhatsApp. 9, 8, 7, 4, 9, 50, 40. 9, 8, 7, 4, 9, 50, 40. Pedro de Parnamirim. Obrigado, amigo, pelo bom dia e felicidade para você também. Um abraço, pessoal de Parnamirim. Parnamirim está com uma situação difícil aí com relação à falta de segurança, né? Parnamirim está todo dia nos noticiários. Claro que não é só Parnamirim, né? Mas houve um crescimento muito grande da violência em Parnamirim. Fátima do Parque das Dunas, Zona Norte. Fátima, obrigado pela sua audiência, tá? Bom dia, mas você não disse o nome. Que pena. Bom final de semana. É Cílio Medeiros, Nova Parnamirim. Um abraço para vocês de Nova Parnamirim também, acompanhando aqui o Manhã da Globo, na maior audiência do Brasil. Soneide está dando bom dia para nós, dizendo que nós somos uma pessoa iluminada. Você também é iluminada, querida. Se você tem Deus, você tem a luz, né? Zoraide. Um abraço para você também. Obrigado pela sua audiência. Você acompanhando. É Ivanosca também. Ivanosca, bom dia para você, tá? Obrigado pela sua audiência. 9-8-7-4-9-50-40. 9-8-7-4-9-50-40. Você está na Globo. Ok, mais um aqui. Aliás, na minha frente está uma que acessa muito o WhatsApp. É a nossa querida Li... Viviane. Está aqui ao vivo, né? Obrigado. Bolsa bonita, hein? O que é que vocês, mulheres, têm? Vocês têm um fascínio, pô? Eu acho que vocês gostam mais de bolsa do que de nós, homens. É. Vocês andam muito mais agarradas com bolsa do que com nós. Eu tenho ciúme de bolsa agora. Eu vou ficar com ciúme de bolsa. Né? É uma coisa impressionante. Como vocês gostam de bolsa, né? Bolsa bonita. Um abraço, querido. Obrigado por você estar aqui, viu? Ok. Certeza. Josimeire de Mãe Luísa. Um abraço. Mãe Luísa, pessoal da Zona Oeste também, nos acompanhando. Cadê meu alô? Quem está pedindo o alô, que eu não dei ainda, foi Paulo Carioca do Plaza. Ô, Paulo. Bom dia, meu querido. Um abraço para vocês aí do Plaza Garden, tá? Um abraço aí nas margens da BR-406. É verdade? Manda um alô para a gente. Méssia, minha mãe deusinha, aqui no Vale Dourado. Não perdemos o seu programa. Um abraço para você e para a sua mãe, viu? Muito obrigado, viu, Méssia? Você está aqui. Eu estou olhando para o seu perfil, você sabia? Eu estou aqui vidrado no seu perfil. Você está vendo como é que é o negócio? Então, seu ouvinte sua, perdi a abertura do seu programa hoje. Você pode nos informar quando vai ser pago. Ah, não, querido. Isso aqui é uma mensagem que você mandou no dia, já faz tempo. Perguntando sobre o pagamento, né? E hoje? Você mandou dizer o pior? Mandou só um áudio. Eu vou dar uma ouvida daqui, vou dar uma escutada no áudio que você mandou. Está certo? Essa pergunta sobre o pagamento, você fez já faz algum tempo. Minha mãe, minha mãe e meu filho, já gastaram até o dinheiro, né? É um alô para a minha avó, Francisca Maria da Conceição, de Rui Barbosa, mas está aqui no Alecrim comigo. Regiane, ok. Um abraço para vocês, tá? O filho também, Rodrigo. Muito obrigado por essa multidão. Impressionante de ouvintes, de todas as idades. Fátima Paiva, Fátima Paiva, acaba de estrear no nosso WhatsApp. Acabou de estrear. Inclusive, ainda está quentinha aqui, né? Ainda está quente. Obrigado, viu, querida? Olha, pessoal, é hoje, hoje, excepcionalmente, excepcionalmente hoje, eu sei que vocês vão ficar tristinhos, tristinhas, mas não tem nada não. Hoje, excepcionalmente, nós não vamos colocar no ar o quadro, a procura da felicidade. Por quê? Porque hoje, nós vamos terminar o programa muito mais cedo. Vai ter um debate muito importante, que tem a ver com o futuro do ABC Futebol Clube. E a Rádio Globo, sempre presente nesses momentos importantes do futebol, não podia deixar de participar do processo, né? Reportando, levando a opinião, levando, digamos assim, a proposta de três candidatos que pleiteiam a presidência do ABC. Então, por conta disso, nós vamos terminar hoje muito mais cedo. Nós vamos ter só mais uma hora de programa. Já estamos aí quase nove e meia. Hoje, eu vou só até dez e meia. Tá certo? Então, porque o programa hoje vai ter uma hora a menos, eu não vou até onze e meia, eu vou até dez e meia, eu não vou colocar no ar o quadro, a procura da felicidade. Então, vocês podem fazer o seguinte, vocês podem aproveitar esse tempo para entrar no nosso WhatsApp e contar alguma coisa, e contar alguma coisa que você quer colocar nos próximos dias, no quadro da felicidade, ou então sugerir algum tema para que a gente comente. Amor, saudade, tristeza, solidão, o que você quiser. Tá certo? Aproveite agora. Claro que o WhatsApp é o dia inteiro, qualquer hora, qualquer final de semana também. Mas, especialmente agora, se você quiser, 987495040, 987495040. E na segunda, e na segunda, nós estaremos aqui no horário normal, das nove às nove e meia, com o quadro A Procura da Felicidade. Inclusive, nós temos muitas histórias aqui já na agulha, como a gente fala no popular, né? Mas, tem um aqui, que é uma história muito complexa, uma história que tem a ver com estupro, aliás, estupros, porque não foi só um estupro. E essa moça resolveu abrir o coração, resolveu desabafar. É uma história realmente muito triste, e até que ponto chega a falta de dignidade humana, a falta de respeito, a falta de humanidade, você pode imaginar. Talvez seja esse o assunto de segunda-feira. Tá certo? Mas, você pode, você pode mandar a sua mensagem agora. Tá certo? E se você, se você tem algum assunto que você quer que eu fale, você pode mandar pra nós aqui. Eu não prometo hoje, porque hoje o tempo tá muito apertado, né? Mas, a gente faz aqui uma agenda, e a gente fala do assunto que você está querendo, e que a gente comente, que a gente aborde aqui, no Manhã da Globo, ok? São nove horas e trinta minutos. Um ouvinte que tá sugerindo, é o Alex de Escaramirim. Ele entrou aqui no WhatsApp, ele tá sugerindo que eu fale sobre TAG. Se você quiser chamar TAG também. Meu querido, na verdade, é a sigla de transtorno de ansiedade generalizada. transtorno de ansiedade generalizada. Você sabe que a ansiedade é uma reação normal do ser humano, diante de situações que podem provocar medo, dúvida ou expectativa. Agora, quando esse sentimento persiste, por períodos longos, e passa a interferir na sua vida, no seu cotidiano, aí é problema. Né? Aí é problema. Na verdade, é o principal sintoma do transtorno de ansiedade generalizada, TAG ou TAG. Um distúrbio caracterizado pela preocupação excessiva ou expectativa apreensiva. Né? De acordo com a quarta edição do Manual Diagnóstico de Estatístico de Transtornos Mentais, DSM-4. Eu não sei se é você que sofre disso. Se você quiser saber, olha, as causas. Não há uma... Ao certo, não se pode afirmar ao certo quais seriam as causas. Agora, acredita-se que o transtorno de ansiedade generalizada esteja diretamente relacionado a alguns neurotransmissores, que ocorrem naturalmente em nosso cérebro, a exemplo da serotonina, dopamina e noropinefrina. Tá? É... Consulta um especialista, se for o seu caso, pra ver no que ele pode lhe ajudar. Tá certo? Você está na Globo? Nós estamos hoje no ar com o quadro A Procura da Felicidade, porque hoje nós vamos terminar bem mais cedo. Tá certo? Mas fique tranquilo, fique tranquilo. Segunda-feira nós teremos normalmente aqui o quadro A Procura da Felicidade. Enquanto isso, você acessando o nosso WhatsApp, 987495040, 987495040. A Rose... Não, Rosa. Rosa quer que eu fale sobre injustiça, e falta de reconhecimento que as pessoas não têm pelos outros. É... Minha querida, por precaução, por precaução, é... você... É preferível que você não crie expectativas sobre ninguém. Se você, por acaso, fizer algo por alguém, faça por fazer. Faça porque pôde fazer, faça porque você tem prazer de fazer, mas não espere reconhecimento. Porque a injustiça é um sentimento muito doloroso, e... É uma espécie de precaução. É uma espécie de precaução. Você se precavém da seguinte maneira. Você se precavém da seguinte maneira. Você faz o que é possível. Você faz o que é possível pelo ser semelhante. Agora, depois, você deixa quieto. Você deixa quieto. Não espere de ninguém aquilo que a pessoa não tem pra lhe oferecer. Né? Se o outro não é justo, ele não tem justiça pra dar. Se o outro não sabe reconhecer aquilo que foi feito pra ele, ele não tem reconhecimento pra dar. A gente só dá o que tem. Há um ditado popular que diz, cada um só dá o que tem. Você se surpreende, ó, como é que fulano agiu assim? Fulano só dá o que tem. Não tem. Não dá. A pessoa não tem amor pra lhe dar. Não se humilhe. Não queira, como aquela frase que eu falei aqui outro dia, não queira por piedade aquilo que você deseja por amor. Você quer por amor. Não tem. Você vai se apiede. Eu falo se apiede de mim. Isso não existe. Não é? São nove horas e trinta e quatro minutos na Globo. Fiz dote, esmalte, esmalte, esmalte da cor dos seus sonhos. Com a linha de esmalte, esmalte, você faz sucesso por onde você for. São dezenas de cores incríveis. Entre cremosos, transparentes, cintilantes, glitres, esmalte, 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 esmalte da cor dos seus sonhos. Nós voltamos daqui a pouco no Manhã na Globo. E agora, pra você que nasceu em 5 de dezembro, vem aí o dia em que você nasceu. Os nascidos em 5 de dezembro têm grande confiança em sua capacidade de realização. Às vezes, essa confiança é justificada, outras não. Os nascidos nesse dia são realmente capazes de grandes feitos, mas também podem falhar redondamente. Quando fracassam, é em geral devido a uma perspectiva pouco realista, o otimismo exagerado e não por falta de coragem e esforço. As pessoas nascidas em 5 de dezembro tendem a ser ativas e dinâmicas, personalidades marcantes, com frequência, concentram-se intensamente no que estão sentindo em dado momento e, por serem generosos, gostam de compartilhar suas experiências com os outros. Ter o tipo de confiança manifestada pelas pessoas nascidas nesse dia traz muitos benefícios. São relativamente livres das muitas preocupações e dúvidas sobre si mesmas que atormentam os outros. No entanto, devem reconhecer dificuldades que realmente existem, pois com frequência acham que tudo está indo tão bem quanto não está. Para os nascidos nesse dia, o discernimento e a autoconsciência são importantes, imperativo que tenham uma ideia firme e realista do seu papel e de seus objetivos. Até então, podem ser confusos e, apesar do seu otimismo, sentem-se desestimulados. Na verdade, fracassos repetidos podem ser um instrutor desagradável, mas irresistível ou inestimável para realizações que são a base de sua experiência. Quando as pessoas nascidas em 5 de dezembro reconhecem a incerteza, admitem a força do destino e, acima de tudo, percebem a ironia inerente à condição humana, terão estabelecido uma base sólida e confiável para suas futuras ações. E agora, cuidando de você, a dica de saúde do Manhã da Globo. Manhã da Globo, cuidando de você. Olha, eu agora vou falar sobre a dieta importantíssima para melhorar a sua circulação. Você que está sofrendo de problema circulatório, você precisa ter cuidado, porque a circulação é tudo que o organismo precisa para funcionar direito. E alguns alimentos ricos em vitamina C, água e antioxidantes, como é o caso da laranja, da pimenta, do alho, têm propriedades que melhoram a circulação sanguínea, ajudando a diminuir o inchaço dos pés e a sensação de mãos frias, dores nas pernas e retenção de líquidos, que são sintomas frequentes de quem tem má circulação. Por isso, o consumo desses alimentos deve ser diário. Uma alimentação adequada pode ajudar a aliviar os sintomas da má circulação após três meses da realização das alterações alimentares. Você tem que ter um pouco de paciência, isso não vai mudar do dia para a noite. Mas não deve ser a única forma de tratamento. Especialmente se após esse tempo, os sintomas como inchaço e cansaço respiratório persistirem, pois podem ter origem em uma doença cardíaca e ou renal, e por isso deve-se consultar um médico, cardiologista ou cirurgião vascular. Então, anote aí o que comer para melhorar a sua circulação. Vamos lá. Vamos lá. Laranja, limão, kiwi, morango, porque são ricos em vitamina C, que fortalece a parede dos vasos sanguíneos. Salmão, atum, sardinha, semente de chia, pois são alimentos ricos em ômega 3, que tornam o sangue mais fluido, facilitando a circulação. Alho, cebola, porque são alimentos com alicina, que é uma substância que ajuda a prevenir o entupimento dos vasos sanguíneos. Tomate, manga, castanha-do-pará, amêndoas, pois são alimentos ricos em antioxidantes, que protegem os vasos sanguíneos e os mantêm saudáveis. Folhas de beterraba, abacate e iogurte, porque são alimentos ricos em potássio, que ajudam a eliminar e regular a água nas células do corpo, diminuindo o inchaço. Para usar esses alimentos no dia a dia, pode-se substituir os refrigerantes por sucos, os temperos com molhos por alho e azeite ou as carnes por peixe. Você tem que fazer uma substituição, uma mudança nos seus atos alimentares. Além disso, é muito importante evitar alimentos ricos em sal e gordura, como embutidos, frituras, queijos gordurosos ou alimentos pré-preparados, por exemplo, porque dificultam a circulação sanguínea. E anote aí, cinco dicas. Eu vou passar para você agora cinco dicas alimentares para melhorar a sua circulação. Primeira, suco de laranja e morango no café da manhã. Dois, peixe no jantar, que pode ser salmão, pode ser atum, pode ser sardinha. Três, use sempre alho e cebola nos cozidos. Sempre, quarta dica, comer legumes no almoço e também no jantar. Podem ser saladas ou legumes cozidos. E quinta dica, beba um copo de suco de beterraba todos os dias. E uma dica mais importante, talvez mais importante do que essas outras cinco que eu acabei de dar. Você pode tomar, por exemplo, chá de carqueja. Muito importante essa dica. Mas a dica mais importante que eu vou dizer para você. Água. É impressionante como nós menosprezamos a importância de tomar água. Nós precisamos de pelo menos dois litros de água por dia. Ainda tem os metidos aí, a inteligente fica colocando na internet, que também não é bem assim. Não é bem assim, caramba. A menos que você tenha problemas renais, e aí o médico vai conversar com você sobre a quantidade de água que você deve consumir diariamente. Mas fora isso, água não faz mal a ninguém. Água não incha, água não engorda, água não dá obesidade, água não faz mal para ninguém. Então, se você... Porque tem gente que diz que não toma água porque não tem sede, ou porque não gosta. Gostar de... Eu não sei como é que a pessoa não gosta, porque água não tem sabor. Água não é para ter sabor. Água não tem gosto, água não tem cor. Água não é para ter cheiro. Se a água tem cor, cheiro e sabor, a água está com algum problema. Então, para você ter uma circulação boa, você ter uma pele boa, para seu sistema renal funcionar bem, se seus índices estão bem, uma média de dois litros de água por dia. É muito? Não. Porque, por exemplo, esse copinho de água pequeno que a gente toma tem 150 ml. 10 copinhos desse por dia, já dá um litro e meio. Já dá um litro e meio. Então, até uma dica que eu falei aqui outro dia. Você toma dois litros d'água sem perceber. É só de hora em hora você tomar um copinho d'água. Após 10 horas, você tomou um litro e meio. Já tomou quase a quantidade que precisa. Agora você passar a manhã inteira. Temperatura dessa aqui, mais de 30 graus. Suando. Uma manhã inteira, sete da manhã, Toma café, come ovo, pão, biscoito, não sei o que. À 8 da manhã, 9 da, meio dia você não tomar um gole d'água. Você está acabando o seu sistema renal. Está acabando com a sua pele. Sua pele vai ficar ressecada. O seu cérebro funciona mal. O cérebro também precisa de água. Ou então, a tarde inteira. Você almoça, come feijão, carne de charque, farofa. Enche o organismo de sal. Aí, da 2 da tarde, 3, 4, 6 horas da tarde, você vai pra casa e você não tomou um copo d'água. Você está se matando. Isso é suicídio. Então, tome água, como as plantas. Você vê que os japoneses, os japoneses estiveram aqui em Pium, e a galera ficou maravilhada porque eles plantavam tomate. O que eles plantavam lá era uma maravilha. E eles usam um método que a gente não tem costume de usar. É um método chamado gotejamento. Quem tem grama em casa sabe. A melhor maneira de você aguar a grama é com aquela mangueirinha preta que tem uns buraquinhos. Aquele pinga-pinga ali durante muito tempo é mil vezes melhor do que você pegar uma mangueira e encharcar a grama. Por que a grama fica bonita, viciosa? Porque ela foi hidratada. Entendeu? Então, o nosso organismo é como a grama. Nós precisamos hidratar nosso organismo toda hora. Não adianta você tomar um litro d'água de sete da manhã e só tomar água depois de meio dia. Não adianta fazer isso. Porque quando você vai tomar água e você está morrendo de sede, você já está no processo de desidratação. O seu sistema nervoso, o seu sistema renal, o seu sistema circulatório, a sua pele, já estão no prejuízo. Você vai no interior, onde a água é escassa, e aquele nosso amigo agricultor passa muito tempo tomando sol e tomando pouca água. Você vê que a pele dele estraga mais cedo. Às vezes a pessoa é de cor branca, a pele já está preta, queimada de sol, cheia de rugas. Por quê? Porque você não tinha água abundante para tomar banho, para hidratar a pele, para tomar água. E aqui nós temos água de certo modo, podemos dizer, uma certa abundância. E a gente não toma água porque não quer. Então, se você quer ter uma pele sedosa por mais tempo, você tem que tomar água. Então, já que o assunto aqui é circulação, e eu falei aqui de laranja, falei de alho, falei de salmão, falei de cebola, mas eu falei mais de água porque é muito importante para o sangue, para o sistema circulatório, você tomar água, você viver hidratado. E você só fica hidratado se você tomar água pelo menos de hora em hora. No máximo uma hora e meia. Porque do jeito que está o calor aqui, duas horas sem tomar água, você já começa a entrar num processo de desidratação. Desidratação. Tá certo? Pense nisso. E nós voltamos na segunda com mais um Cuidando de Você, Dicas de Saúde, do Manhã da Globo. São nove horas e cinquenta minutos. Dá um abraço. Deixa eu mandar um abraço para o nosso querido estado da Paraíba. Eu quero dizer aos nossos amigos e amigas paraibanos, que eu sei da audiência que tenho aí na Paraíba, tá pessoal? Apesar de que eu não falo todos os dias, que o tempo não me permite. Zé Galdino, em Belém, no estado da Paraíba, acompanhando o Manhã da Globo. Muito obrigado aos nossos amigos e amigas paraibanos também. Viu? Joyce. Joyce está triste porque esperou hoje para acompanhar o quadro A Procura da Felicidade e não tem. Oh, minha querida. Mas, segunda-feira tem normal. É porque hoje o programa vai terminar muito mais cedo. Porque vamos ter um debate muito importante sobre os candidatos à presidência do ABC Futebol Clube. E a Rádio Globo vai transmitir ao vivo, daqui a pouco, esse debate. Tá bom? São três candidatos que pleiteiam a presidência do ABC. Deixa eu mandar um abraço para Anderson Nery. Anderson, um abraço, amigo. Obrigado pela sua audiência também. Tá bom? E um ouvinte... Ela diz que está muito triste porque no último dia 2 ela perdeu a avó. A mãe que a criou. Estou arrasada. Foi com ela que aprendi a te ouvir. Hoje a sua voz me lembra dela. Está sendo muito difícil ouvir o seu programa. Fale alguma coisa sobre como superar tamanha dor. É só o Nale que está pedindo. E ela pede para que eu comente a minha história da minha convivência com a minha avó. Minha querida, daqui a pouco eu vou falar sobre isso para você e vou falar sobre essa questão do luto. Nós vivemos uma civilização, uma sociedade que não quer fazer o luto. Nós parece que não acreditamos que existe a morte, que existe o fim, que existem as perdas. Toda perda na vida do ser humano representa uma forma de luto. Que você tem que viver, você tem que vivenciar esse luto. E a gente parece que... A gente parece que não. A gente não aprendeu isso. As pessoas não querem saber de cemitério. As pessoas não querem saber de lembrar daquele parente que morreu. Por isso, você vai num psicólogo, num psicanalista, e eles falam para você sobre a terapia do luto. Eu sei de caso de pessoas que perderam a mãe, ficaram completamente arrasadas, e vai lá no especialista, lá no terapeuta, e ele manda você fazer... Por exemplo, vou dar uma dica aqui, só uma dica. Eles mandam você escrever uma carta para a sua mãe. Não, mas como é que eu vou escrever? Não, escreva. Manda uma carta para a sua mãe. Aí você escreve uma carta para a sua mãe. Entendeu? Você vai lá naquela gaveta cheia de fotos antigas, que você não queria ver. Veja, olhe, lembre como era a sua mãe mais nova. Você no colo da sua mãe, novinha, novinho ainda. Isso é fazer o luto. Isso faz parte da vida. Porque se você jogar o luto para debaixo do tapete, enfim, ele fica ali. Um dia, um dia ele explode numa depressão. Dez anos depois. Tem pessoas que vinte anos depois, explodam a depressão, e o terapeuta conversa, conversa e não descobre o que é. É um luto que não foi feito há vinte anos. Aquela coisa de você, o parente morre hoje, você enterra amanhã, aí você junta tudo que é dele e dá para não olhar mais para aquilo. Roupa, as coisas. Não, não faça. Você tem que compreender que aquele ser humano, ele eternamente fará a paz da sua vida. Porque a gente pensa que você só tem algo se estiver do seu lado. Tem tanta coisa do nosso lado que não vale a pena. Você, por exemplo, você tem pessoas que você ama que não estão do seu lado, porque estão viajando, porque moram em outro lugar. Mas a presença não está ali, então a morte é mais ou menos isso. A diferença é que você não vai ver mais a pessoa fisicamente. E nós somos seres que vivemos numa tridimensão, quer dizer, a gente só dá valor ao que tem, altura, largura e cumprimento. Mas o que uma pessoa representa para você, não pode se limitar a isso. Você pode ter, o japonês fala muito em venerar, né? O japonês, ele venera, ele tem um respeito muito grande pela figura daquele que já partiu. E não custa nada você ir no cemitério uma vez ou outra e conversar, desde que alguém pense que você está ficando doido. Conversa lá com uma pessoa, simbolicamente. Algumas religiões não concordam, dizem que é isso, o morto não está aí, a alma foi para o céu. Eu estou falando de simbologia. Simbolicamente, o túmulo é a última morada daquele ente querido. Então, você vai lá, conversa com a pessoa, não custa nada. Você vai ver como você se alivia quando você faz o luto. Então, nós sofremos muito com as perdas aqui no ocidente, porque a gente não sabe fazer isso. A gente só quer viver curtindo a vida, alegre. A gente só quer celebrar o nascimento das coisas. Você vê, quando a pessoa está desempregada, como é bom se empregar, quando aparece o emprego, você fica feliz, não fica? Aí a alegria dura quanto tempo? Uns dois meses, né? Daqui a pouco você começa a falar mal dos colegas, o salário já não é mais tão bom. Aí você já começa a ficar enlutado. Porque aquela alegria do emprego, aquela alegria já morreu. O emprego está ali. Você está entendendo o que eu estou falando? Você está empregado, mas a alegria do emprego morreu. O tesão, o tesão. É como casamento, né? Você namora, está apaixonado, é um tesão da molesta e tal, aí casa. Tem nada pior para acabar o tesão do que um casamento. Porque o casamento é os dois ali, a vida vai seguir, dificuldades e tudo. Aí você fica triste. Tem muita gente que está me ouvindo agora que casou e está triste. Porque aquela alegria morreu. Aquele tesão passou. Aquele ímpeto. É um ímpeto. Passou. Então é isso. O que é fazer o luto? É você absorver aquela sensação que não é boa. Mas você tem que fazer isso. Porque viver também é perder. Viver é ganhar e viver é perder. Vamos para o globo no ar. Minha amiga, você está desempregada. Você que quer mudar de vida. Você que quer ter seu próprio negócio. Você que quer realizar seus sonhos. Eu tenho uma dica para você da Jafra. Que é o poder de transformar vidas. Ligue agora e saiba como. 3-6-0-5-30-6-5 3-6-0-5-30-6-5 Ou 9-8-7-6-4-34-27 9-8-7-6-4-34-27 Jafra. O poder de transformar vidas. Nesse sábado haverá o encontro mensal dos boêmios no Bar da Costela. Na Avenida Mário Negócio, nas quintas. Agradece a divulgação, a comissão. Você vê que o Como Boêmio hoje é uma coisa séria. Tem uma comissão de divulgação do encontro mensal dos boêmios. Ok. Um abraço pessoal. Obrigado pela audiência também. Olha, essa moça que mandou aqui um texto dizendo que está muito triste porque perdeu a avó. No último dia 2. Quer dizer, há 3 dias, portanto. Ela mandou dizer aqui. Ela morava comigo. O quarto dela está fechado. Estou pensando em entrar lá amanhã. Não sei como vai ser esse momento. Que sentido tem essa vida? A pessoa nascer para morrer. Hoje estou me questionando muito. Para que nascer? Para no mesmo momento receber uma sentença de morte. Aí você cresce, trabalha, conquista um monte de coisas. E de repente tudo fica para trás. Agora nas minhas manhãs só tem você. Antes era eu, ela e você. Eu fazendo as coisas, ouvindo as risadas dela com suas brincadeiras. Minha querida, deixa eu falar uma coisa para você. Porque os gregos já falavam do caos que é a vida. Os gregos que tentaram definir o que era o sentido da vida, o que era a felicidade. E que diziam que a felicidade é um instante de vida que vale por ele mesmo. Porque não tem nada mais do que isso. A única coisa que vale na vida é o instante que passa. Que passou, já foi, o que vem não se sabe. A vida é caótica porque ela é finita. E você tratou aqui da questão de uma maneira muito séria. Você falou em sentença de morte. Nós todos somos sentenciados à morte. Claro que a mente humana, no desespero para sobreviver a essa tragédia, tem buscado ao longo dos milênios e milênios, dos milhares de anos, milênios portanto, uma maneira de explicar o porquê. Só que a ciência e a tecnologia avançaram, avançaram, avançaram. A medicina, mas não tem como saber de onde viemos, para onde vamos e o que nós estamos fazendo aqui. Aí, há uma verdadeira briga entre os que dizem que tudo é fruto do acaso e aqueles que dizem que é fruto de um projeto superior muito bem pensado, muito bem planejado, que sabe por que nós nascemos, vivemos e morremos. Isso nunca terá fim, essa discussão nunca terá fim, porque eu acredito que não é possível que se prove um dia se há ou não um projeto definido ou se tudo é obra do acaso. Os religiosos, aqueles que construíram toda uma estrutura emocional em volta da perspectiva de que houve por trás de tudo e há por trás de tudo um ser pensante, criador, que seria um Deus. E que isso realmente traz um conforto muito grande, porque uma coisa é você achar que não é inútil ter vindo, porque há um depois. E outra coisa é você achar que não há e que tudo vai acabar quando você der o último suspiro. Esse seu questionamento agora, que você está muito triste com a perda da sua avózinha, agora há poucos dias, e eu sei mais ou menos o que você está passando, porque eu já passei por isso, e eu vivi com a minha avó por uma circunstância da vida, eu já contei aqui, eu peguei tuberculose quando eu tinha dois anos e alguma coisa, e na época a tuberculose era uma coisa muito séria. Ainda estava se vendo uma forma de tratamento para tuberculose, porque via de regra você morria de tuberculose. E como eu tinha outros irmãos, mais ou menos na faixa de idade, a minha avó me levou para passar uns tempos com ela, porque minha avó morava só, enquanto eu via o que acontecia comigo, se eu morria ou se eu sobrevivia. E eu sobrevivi, só que já havia criado um vínculo entre eu e ela, ela e eu, e nós fomos ficando, e eu não voltei para casa. Voltei, sim, com 15 anos, quando ela morreu. Então eu sei, eu sei que você está passando, porque eu já passei por isso. Eu era bem mais novo, porque você na época tinha 15 anos. Eu estava voltando da escola, e quando eu me aproximei de casa, eu vi uma multidão, estranhei aquilo, mas me veio à mente a possibilidade de que ela estava muito doente, muito debilitada. E quando eu entrei no meio daquelas pessoas, eu me deparei com a minha avó morta, e eu tive que pensar, eu tive que refazer. Eu me senti muito só, eu tinha 15 anos, e eu me senti muito perdido ali naquele momento. E compreendi ali muito cedo que a vida é assim. Você tem que se refazer, você tem que se recompor. E eu voltei, digamos que eu tenha voltado para a casa dos meus pais, mas não foi bem uma volta, porque quando eu saí, eu tinha dois anos e pouco, eu não lembro de nada. E foi uma situação um pouco estranha, porque havia já um convívio, de visitar, mas eu não morava lá. E depois a vida seguiu, e é muito complicado isso, é muito complicado. Porque uma coisa é você ter uma vida, uma convivência com irmãos, com pai, com mãe, e tudo, e outra coisa é você morar sozinho num lugar mais uma pessoa, uma pessoa bem mais velha, porque você é doente. E você se acompanha de um para o outro, e de repente esse outro vai embora. E coincidiu, porque eu estava entrando de férias. Foi meados do ano isso. E me doeu muito mais isso, porque a escola me confortava. Eu amava ir para a escola, ao contrário de hoje, que se deteste ir para a escola, a escola era meu refúgio. Apesar de ser uma escola pobre, uma escola muito humilde, escola municipal, João XXIII, 90% era aluno pobre, não podia pagar colégio, mas a escola para mim era meu refúgio. Eu ficava triste quando não tinha aula, eu ficava triste quando era feriado, eu ficava triste quando era férias, porque a escola me confortava. Eu gostava de aprender, eu gostava de saber das coisas. E eu me senti muito só naquele meado, eu não lembro qual foi o ano, eu tinha 15 anos, 15 anos e pouco. E eu pensei, eu disse, puxa vida, minha avó vai morrer logo agora, que eu vou entrar de férias, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer o dia todo para ocupar o meu tempo? Aí, houve o enterro, e eu voltei para a casa dos meus pais, onde fiquei, até alguns anos em que eu me tornei adulto e fui cuidar da minha vida, fui viver as agrúrias que todo adulto vive, os primeiros relacionamentos, que geralmente não dão certo, as primeiras desilusões na vida. Engoli, foi muito difícil engolir o fato de que as pessoas não eram como minha avó foi para mim, porque você imagine, você ser, alguém ser tudo para você e você ser tudo para alguém, porque eu era tudo para minha avó, eu era, o mundo dela era eu, porque ela vivia só, ela era separada do meu avô, tudo era eu, tudo era para mim, tudo que eu digo, o pouco que tivesse, o caldo de feijão que virava a janta, era para mim. e depois eu tive que me conscientizar de que ninguém era minha avó. Minha avó era uma figura única. Eu tive que aprender que mulher nenhuma ia ser minha avó, por mais que dissesse que me amava. Eu percebi que nenhum amigo ia ser tão justo, tão sincero, tão companheiro, como foi a minha avó. Isso é duro. Eu tive que entender que o mundo não era o que eu pensei. Que aquele escudo protetor que eu tive, até os 15 anos, não existia mais. eu tive que engolir um mundo que a partir dali ia me julgar. Que uns iam me achar feio, os outros iam me achar bonito, os outros iam me achar burro, os outros iam me achar inteligente. Ao contrário da minha avó, que só me achava legal. Eu era tudo o que era bom. Eu era um bom menino. Eu era isso, eu era aquilo, eu era inteligente. Para minha avó, eu era tudo. E eu tive que encarar o mundo, minha querida, você que acabou de perder a sua avó. Eu tive que encarar o mundo em que eu não sou tudo. Eu tive que encarar o mundo em que uns gostam de mim, outros não gostam. Que uns são sinceros comigo, outros não são. que uns são justos e outros não são. Eu tive que encarar o mundo, eu tive que encarar o mundo em que uma hora eu sou aplaudido, outra hora eu sou vaiado. Porque assim é a vida. E eu não sabia que a vida era assim. Porque eu conheci até 15 anos o mundo em que eu era, eu estava num pedestal. Eu era o neto querido, da minha avó. E ai de quem dissesse alguma coisa comigo, tinha sempre ela para me proteger. E quando você entra no mundo dos adultos, não é assim. Quando você entra no mundo dos adultos, você está aqui para ser julgado. Uns vão com a sua cara, outros não vão. Uns lhe darão o devido valor, e outros não darão o devido valor. você será amado ou odiado. Você será acolhido ou você será abandonado. É duro. E ainda tem essa questão que você levantou, minha querida, a morte. Depois de tudo isso, você ainda vai morrer. Por isso, eu acho tão importante, por isso eu fiz psicanálise, porque a psicanálise é muito importante. A psicanálise não nos ensina tanta coisa, você não faz ideia da importância da análise na vida de uma pessoa. você ali no set analítico com o paciente quebrado, sofrido, lamentoso. Você tem o que oferecer a ele. Isso é fantástico. Você não vai fazer o cara ser top de linha, não. Porque tem gente que não nasceu para ser top de linha. Não, não é isso. Você dá a ele a condição de viver um pouco mais confortável com aquilo que ele tem. com aquilo que ele dispõe. Isso é psicanálise. Essa descoberta extraordinária que já tem um século, um pouco mais, que faz com que você se conforte na dor, que você saiba fazer o luto, que você saiba viver um pouco confortavelmente, mesmo você não tendo a cara que você queria ter, mesmo que você não tendo o corpo que você queria ter, mesmo não tendo o QI que você gostaria de ter. Mas a psicanálise diz assim para você, vai que é tua. Você só tem essa vida para viver. Você só tem esse corpo, você só tem essa cara, você só tem esse QI. Você não tem olhos azuis, você não é dinamarquês. Fazer o quê? E o dinamarquês deprimido que comete suicídio? Não é verdade? O que eu posso dizer para você nesse dia que eu vou terminar mais cedo, porque daqui a pouco tem um debate aqui na Rádio Globo, é que você tente viver com aquilo que você tem, com aquilo que você pode. que você saiba ser menos afetado. Afeto aqui em psicanálise não é carinho, é afeto daquilo que lhe impacta, aquele que lhe causa algum, que mexe com você. se impacte menos com as opiniões alheias, sofra menos com as sugestões, com as opiniões sobre você que não são muito agradáveis. entenda que quando alguém lhe ofende é problema de quem lhe ofendeu. É porque esse alguém que lhe ofendeu estava precisando muito ofender alguém, é ofender você. Entenda que quem lhe humilha é ele que precisa lhe humilhar. Ele é que está fraco, ele é que está carente, ele é que está pobre, porque quem humilha é pobre. só um pobre de espírito humilha o outro. É isso que é a vida. O mais mistérios. O resto é mistério. Para onde vamos não sei lhe responder. Quem somos também não sei. O que estamos fazendo aqui com certeza não tenho. Não tenho essa resposta. Você pode sugerir, você pode supor, você pode seguir uma religião que diz que você vai para tal canto. Você pode. Mas certeza, certeza não há. Porque ninguém voltou para dizer é desse jeito. Quando as pessoas dizem que vê alguém do além falar, a pessoa que vem do além diz coisas que parece que lá é aqui. Aí eu não acredito que lá seja igual aqui. Entendeu? Eu vou para o intervalo e volto em seguida no Manhã da Globo. 10 e 23 na Globo, 10 e 23 muitas mensagens aqui no WhatsApp. Muitas, muitas e muitas. Deixa eu citar aqui a de Flávia Silvério. Lindas e sábias palavras. Que Deus te abençoe sempre. Cheguei agora do plantão, deu para pegar um pouquinho do programa. Sou ouvinte, a Silvia. Obrigado, viu Flávia? Pela sua audiência, tá? Deus te abençoe, você é um ser iluminado que compreende os sentimentos humanos de forma extraordinária. Obrigado, meu amigo, que nem conheço, mas me sinto tão próximo. Suas palavras acalentaram meu coração. A moça que perdeu a vovó há três dias. fala sobre o luto, como também sobre o fim da existência. É. Para você ver, o ser humano sabe da tragédia que é a vida e mesmo assim o ser humano não consegue viver em paz. Lérida e Marco, como foi bom ouvir você falar sobre o luto. Perdi meu pai esse ano. Estou passando por isso que você falou. O que a colega falou. A moça que perdeu a vovó, né? Essa aqui já é outra pessoa falando sobre ela. Obrigado. Lindas palavras. Não sei quem mandou. Inês. Um abraço para você. Obrigado. Você pode continuar acessando o nosso WhatsApp, viu? Qualquer hora do dia, final de semana. 9, 8, 7, 4, 9, 50, 40. 9, 8, 7, 4, 9, 50, 40. Você está na Globo. Ok, pessoal, são 10 horas e 26 minutos e meio. Nós estamos terminando hoje, um pouco mais antecipado, né? O Manhã da Globo. Excepcionalmente hoje, segunda-feira, programa normal, das 9 às 11 e meia, inclusive com o quadro A Procura da Felicidade. mandem sua história para nós, tá? 9, 8, 7, 4, 9, 9, 9, 9, 9, 9, Daqui a pouco, Santos Neto comanda, vai fazer aqui a mediação, vai mediar um debate entre os candidatos à presidência do ABC. Ok? Um ótimo final de semana para todos e até segunda-feira, se Deus quiser.